A gente vê todo dia, toda hora, que é só você sair nas oficinas, fazer uma visita, que você já volta com muita coisa que a gente pega que não funciona. E olha barbado velho, barba branca, igual a minha, cabelo branco e muitos anos de pintura e fazendo coisa que, sinceramente, hoje eu vi um aluno meu do treinamento fazendo muito melhor. Entendeu? Então a gente pega muita coisa nas oficinas que com certeza é problema, com certeza que na hora não vai dar não, mas daí poucos dias vai pipocar, entendeu? E tá cansado de fazer, cansado de fazer o retrabalho, mas não tem a coragem de sentar um pouquinho à tarde e ver um vídeo. Lê alguma coisa, uma revista sobre pintura, lê um manual de catálise, olhar como é que se faz um acerto de cor, como ajuda um colorista, ajudar um colorista a fazer, a acertar a cor do carro que ele vai pintar. Nada disso. Acha que lixar massa, aplicar prime, lixar e pintar é a profissão correta de um pintor. O pintor, para se chamar pintor, ele não tem que saber só fazer, não. Ele tem que entender o que ele tem na mão, o que ele está fazendo. Ele tem que entender, ele tem que entender do produto, porque fazer passe é simples, é muito simples fazer o correto. Mas será que sabe o que tem na mão, o para que que serve aquilo dali? Tem muitos, muitos profissionais que aplicam um primer numa peça e não sabem o significado daquilo dali. Ele sabe só assim, eu estou dando um primer para cobrir uns defeitos da massa e vou lixar e vou pintar. Mas será que é só isso aí? Será que é isso que o profissional tem que aprender? Não é não, gente. Não é isso, não.